Já faz três noites que pro norte relampeia Asa branca ouvindo o rouco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez o deserto da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador Rios correndo, as cachoeiras tão zoando Terra monhada, mato verde, que riqueza E asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva, me arrascordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Que aqui, ai, eu sou vigário, vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Que aqui, ai, eu sou vigário, vou casar no fim do ano Tudo em porta é só beleza Sol de abril e a mata em flor Mas raço um preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Mas raço um preto, cego do zóio No vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Ou mardade das pior Furar o zóio do aço preto Pra ele, assim, ai, canta de dor Furar o zóio do aço preto Pra ele, assim, ai, canta de dor Aço preto, bebe e sordo Mas não pode alvoar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço preto, meu cantar É tão triste como o teu Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Na terra seca quando a safra não é boa Sabia não entoa, não dá milho e feijão Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas E tirantes que passam vão cantando o seu rojão Eu sou Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa Chuvisqueiro, chuvisquinho Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sabia então cantou Ouvi lá tanta fartura Que o retirante voltou Foi graças a Deus Foi graças a Deus O meu garoto Na terra seca Quando a safra não é boa Sabia não entoa, não dá milho e feijão Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas E tirantes que passam vão cantando o seu rojão Eu sou Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa Chuvisqueiro, chuvisquinho Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sabia então cantou Ouvi lá tanta fartura Que o retirante voltou Foi graças a Deus O meu garoto Juazeiro, juazeiro Me arresponda por favor Juazeiro, velho amigo Onde anda o meu amor Ai, juazeiro Ela nunca mais voltou E, juazeiro Onde anda o meu amor Juazeiro Não te lembra Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Ai, juazeiro Como dói a minha dor De, juazeiro Onde anda o meu amor Juazeiro Juazeiro Seja franco Ela tem um novo amor Se não tem porquê tu choras Solidário a minha dor Ai, juazeiro Não me deixa assim roer Ai, juazeiro Tô cansado de sofrer Juazeiro Juazeiro Meu destino Tá ligado junto ao teu No teu truco No teu truco tem dois nomes Ela mesmo é que escreveu Ai, juazeiro Eu não aguento mais roer Ai, juazeiro Eu prefiro em pé morrer Ai, juazeiro Ai, juazeiro Ai, juazeiro Ai, juazeiro No teu truco tem dois nomes Nem a comprida Não quer mais E o que mais Vestido bem sentado Não quer mais Vestido de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive Suspirando Sonhando Acordada O pai leva o doutor A filha doentada Não come Nem estuda Não dorme Nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem o só remédio E toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mandacarô quando fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir timão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha doentada Não come nem estuda Não dorme nem quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem um só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Não tem um só remédio Não tem um só remédio Não tem um só remédio Quando a lama Virou pedra E manda a cara O secou Quando o ribaçã De sede Bateu o asa E voou Foi aí que eu Vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando Um abraço Pra de pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Eita pau-pereira Que princesa Já rogou Eita paraíba Mulher macho Sim senhor Eita pau-pereira Meu bodó Que não quebrou Hoje eu mando Um abraço Pra de pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Quando a lama Virou pedra E manda a cara O secou Quando o ribaçã De sede Bateu o asa E voou Foi aí que eu Vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando Um abraço Pra de pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Sai pra lá Peste Sim senhor Sim senhor Quando eu vim do sertão Seu moço Do meu bodocó A malota era um saque O cadeado era um nó Só trazia a coragem A cara Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe um triângulo Um matulão Trouxe um gonguei Um matulão Trouxe um zabumba Dentro do matulão Chote Chote Maracatu E baião Tudo isso Eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão Seu moço Do meu bodocó A malota A malota era um saque A malota era um saque E o cardinha Era um nó Só trazia a coragem E a cara Viajando no pau de arara Eu penei Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe um triângulo Um matulão Trouxe um gonguei Um matulão Trouxe um zabumba Dentro do matulão Chote Maracatu E baião Tudo isso Eu trouxe no meu matulão Trouxe um triângulo Um matulão Trouxe um gonguei Um matulão Trouxe um zabumba Dentro do matulão Chote Maracatu E baião Tudo isso Eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão Seu moço Do meu bodocó A malota Era um saque E o cardinha Era um nó Só trazia a coragem E a cara Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Mas aqui cheguei Eu perdi Mas aqui cheguei Mas aqui cheguei Seu moço E aí Seu moço Quando eu vim do sert freio Quando você vim do sertão Seu moço Eu peguei Terra E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri